Não, eu acho que a pior rede social pra isso é o YouTube. Porque o seu vídeo pode ser recomendado pra pessoas que... Crente, por exemplo. É um crente comentar nos meus vídeos, como eles me xingaram. Aí eu falo, véi... No Twitter não tem, né? Esse negócio de recomendação, assim. É, por enquanto eu só tenho dois vídeos lá no meu canal que fala sobre sexo anal. E sempre caem uns crentes lá, tipo assim, nossa, sexo anal não é de Deus. Ou isso é pecado, ou isso dá, tipo, até que dá câncer, já falaram. Caraca! Deus, cara. Aí coloca lá nos versículos bíblicos, os bagulhos assim. Gente, sexo anal não engravida. Fique claro, mas pega dois. Eu acho engraçado do cara que tá fazendo realmente pesquisa pra todos os malefícios do sexo anal, tá ligado? O cara sentou, foi fazer uma pesquisa com dados, com... Não, não existe dados. Aquelas. Sei lá. Às vezes o cara inventa. Cara, é categórica, mané. Cara, dá o cu, faz mal. Então eu vou agora dar o cu durante... Faz mal, óbvio, fazer que nem os caras fazem, que é enfiar um bagulho desse no cu aí. Faz mal, gente. É verdade. Mas... Ou eles vêm com aqueles papos lá de João Sem Braço. Ai, o que eu vim fazer aqui? Como eu vim parar aqui? É. Como eu vim parar aqui? Mas ó, vou falar uma coisa. Voltando rapidinho no assunto do anal. Você sabe onde que fica o ponto G masculino? O ponto G masculino. O ponto G na próstata. É. Então, sabe onde que é? Onde que é? Você não sabe onde que é a pró... A próstata? Não sei onde é. O ponto G da masculino, você não sabe onde que é. Se for na próstata, é dentro do cozinho. É dentro do cozinho? Sabe quantos centímetros pra dentro? 10 fucking centímetros. Só 10, olha aí. Não precisa nem ser grande. É, sério? É um dedinho. É um dedinho, né, miga? É, é um dedinho só. Não precisa. Batendo um dedinho. 10 centímetros? Não, do meio, talvez. O teu, eu acho. Você que é uma amazona do caralho. Seu dedo realmente deve ter 10 centímetros. Ok. Eu consigo achar o... Ah, gente...